Música Há de nossos corações um amor Um sonho, uma missão Do Teu amor Queremos ver tudo bem Jovem e feliz criança Experimentar a alegria Na Tua salvação Queremos cantar Teus louvores Queremos cantar Teus louvores De toda a terra A Tua salvação A Tua salvação A Tua salvação Ninguém vai escutar Pra buscar aqueles que Compraste A multidão reunida De toda a língua e nação Diante do Teu provo Os homens me adorarão Queremos cantar Teus louvores Queremos cantar Teus louvores Em toda a terra Queremos cantar Teus louvores 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 Em toda a terra E declarar o quanto é sido O ver o que foi postulado em ser E hoje em paz Queremos lembrar Queremos lembrar meus rumores Em toda terra Queremos lembrar meus rumores Queremos lembrar meus rumores Queremos lembrar meus rumores Em toda terra Queremos lembrar meus rumores